Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Samuel Demodrive aqui na DAF Caminho em Ribeirão Preto Sou a concessionária DAF de Ribeirão e região Galera, vocês estão cansados de me pedir esse caminhão, cansado e ele não aparece aqui gente Porque esse caminhão ele é tão específico, tão específico, o pessoal pede tão pouco dele É... que quase não tem, tá? E apareceu um aqui, ele é semi novo, tá? Ele veio fazer uma manutenção, parece que ele está usando ali no painel uma varia da suspensão ar O pessoal vai olhar, deve ser alguma válvula Mas aí eu pensei, eu falei, eu vou levar para o pessoal porque é raridade, né? O outro desse parecer aqui vai ser... é rara, né? Não vai ter, pessoal Então nós estamos falando de um 410, 8x2, caminhão top galera, top, top, top Beleza? Vem comigo, vamos dar uma olhada nessa máquina aqui que, putz, é bem da hora E aí galera, nosso DAF CF 410 cavalo, motor de 11 litros Galera, 11 litros, 410 cavalo, 2100 newton de torque, pessoal Esse caminhão ele está na versão slip cab, né? Que é a teto baixo com cama Então assim, operação carroceria, eu não sei qual operação que esse caminhão estava Era bem provável que devia ser basculante, porque ele está com a ponta do chassi cortada atrás Eu não sei qual operação dele, porém, porém, esse caminhão aqui é o ideal para caçamba, carroceria Não tem igual, tá pessoal? Agora, qual que é a diferença dele para o 310? Motor, caixa de câmbio e a suspensão dele que está no ar, galera Então assim, ó, caminhão com farol de neblina Do paparabra logo a 7, vocês já conhecem bem o caminhão Ele está com os retrovisores pintados, tá? Mas qual que é a cereja bolo desse caminhão? Ah pessoal, pneu tudo 295, padrão, tá? A gente pede esses caminhões com pneu 295, tá? O tanque de ar lá dele, pessoal, é embaixo aqui, é meio diferentão, tá? O catalisador fica daquele lado A saída de escapamento é meio para cima, mas ele desce ali um jeito diferente, tá? A caixa de bateria aqui Mas qual que é a cereja do bolo desse caminhão? Isso aqui, ó É uma ZF Traxon de 12 velocidade O mesmo conjunto mecânico que a gente tem no XF, tá pessoal? Motor 11 litros Galera, vamos conversar sério Eu trabalhei na Scania há tantos anos Vocês sabem disso, quem me acompanha no canal Esse caminhão aqui, em relação a P360 9 litros, que é a 5 cilindros Esse caminhão dá um show nela, tá pessoal? Isso aí eu estou falando de coração Gosto demais da Scania Mas nesse sentido aqui Esse caminhão não tem para ninguém O pessoal que pede muito desse caminhão Sabe o tanto que esse caminhão anda E o tanto que esse caminhão é robusto, pessoal Olha aqui, ó Cuica dupla Aqui no eixo direcional Parte de feixe dele Olha esse aqui, galera Olha o tamanho dessa caixa Olha o tamanho do motor lá na frente É muito caminhão pra esse aqui, gente Olha esse aqui O caminhão, pessoal Ó, os bujão de ar desse lado O bujão de ar daquele Uma coisa que eu achei meio estranha É que ele só tem um tanque Eu acho que o pessoal mudou Ela tirou o tanque desse caminhão Esse caminhão costuma ser dois tanques, tá pessoal? Olha aqui Olha o cardanho desse caminhão Olha o diferencial dele Pra você ter uma ideia, galera O diferencial dele Ele tem o V em cima De tanto que esse diferencial Deve fazer fogo Aguentar a pancada Desse baita Desse motor aqui na frente Agora o negócio curioso, né? Que a gente não tem na suspensão a ar Pelo menos do Scania Que o Scania tem uma bolsa só Esse caminhão Ele trabalha com duas bolsas Ele trabalha com uma aqui Trabalha com a outra aqui E o estirante dele aqui, gente Estranho, né? Ele trabalha com duas bolsas a ar Olha o eixo de trás aqui, ó Duas bolsas Galera, esse caminhão, cara Ele veio com a barra estabilizadora traseira, cara Então, assim, ó Pessoal que fala aí Ah, a bolsa a ar balança demais, tal Caminhão com suspensão ativa E a barra traseira aqui, ó Estabilizador traseiro, meu Meio popou o peso que for, galera Isso aqui não entorta de jeito nenhum, tá? Galera, dá um grau Eu não tinha pegado nenhuma suspensão a ar ainda, tá? Dá suspensão a ar Mas olha que da hora, galera Aqui, né? Como todo mundo sabe, né? O ajuste de nível dele, tá vendo? Ele vai lá no eixo Então, se o caminhão tem alguma Ele manda pra essa válvula aqui, né? E aí, ele controla lá com o módulo A suspensão, né? Que aí, ele regula a inclinação do caminhão Galera Que caminhão bem montado, galera Ó, vocês me perguntarem de preço Eu não sei, tá, pessoal? É... Caminhão, igual eu falei pra vocês Muito difícil de pedir Tomado de ar traseiro Interclimatizador Então, assim O caminhão é bem completo, tá? E aqui, pessoal Dá um grau nessa caixa desse Do... Do catalisador dele Que diferente, né? Vem do motor Aí ela entra Vem aqui Daqui Vem aqui Aí sai a saída Eu acho que essa saída Foi pedida, tá, pessoal? Não é normal, não Normalmente ele vem Com aquela saída lateral Aqui no catalisador Mas, galera É um baita De um caminhão, hein? 410 cavalinhos, hein, gente? Olha isso aqui Galera do céu Deixa aí nos comentários Que puxada Que vocês farem Com esse caminhão Que é bem legal Já tô gravando quase de noite, pessoal Que esse caminhão acabou de chegar aqui Provavelmente na segunda-feira Vai embora Então já vou dar um jeito de gravar ele Beleza? Vamos dar uma olhada lá dentro Que tem umas coisas interessantes Nesse caminhão Chegando aqui, ó Então Não muda, né? Essa questão aqui, ó A gente tem A abertura, né? Isso aqui é tudo igual do CF, né? A caixa de ferramenta aqui Com iluminação e tal Isso aqui não muda nada Qual que é o diferencial? O controle, pessoal O controle da suspensão a ar dele Tá aqui, ó Então você liga aqui Aqui você estabiliza A suspensão a ar Se ele tiver desregulado lá no painel Sobe e desce A suspensão O suportinho dele fica aqui, ó Você vem aqui, ó Coloca Bem legal Banco com furto Com ajuste lombar Todos os ajustes Ajuste de assento, tá? Nós já cobriu o banco O mecânico entrar e mexer no caminhão, tá? Vamos subir nele aqui Pra gente dar uma olhadinha Galera, aí aqui dentro É igual os slip cabs Que eu sempre mostro pra vocês, tá? Tudo igualzinho Aqui nós tem a geladeira Né? Igual os outros Aliás, me largaram a geladeira ligada aqui, ó Depois eu vou desligar ela Tá? Tá gelada pra caramba lá E aqui, pessoal A parte de CF Como é o slip, né? Então ele tem a Teto baixo Já é tacógrafo digital Rapaz, esse caminhão é meio novo, hein? Ele já é o digital Só vem nos 24 Esse caminhão deve ser 24, 24 E aí, pessoal O que que muda? Esse meio aqui Par de iluminação É tudo a mesma coisa, tá? Aonde que vem as mudanças? Aqui, ó O fio do DPF tem em todos Hill Holden tem em todos TC tem em todos Mas o ajuste da suspensão Pra você estabilizar ele Tem o botão aqui Aí você aperta Ele faz o ajuste Lá atrás Aqui você tem Pessoal, descendo mais aqui embaixo Você tem o ar digital, né? E aqui embaixo, pessoal O que que difere? Você tem o suspensor traseiro Do caminhão, tá? E o transferência de carga, tá? Como funciona o transferência de carga? Ele murcha o eixo traseiro As bolsas traseiras Pra ele fazer força na tração Esse é o transferência de carga Porque se você apertar Pra levantar o suspensor Ele não levanta, tá? Porque ele tá carregado O sensor de peso dele Não deixa ele levantar, tá? Se você apertar o suspensor Ele não vai levantar Entendeu, galera? Aí você aperta o transferência de carga Pra apoiar a tração no chão Tranquilo? Então, voltando aqui, pessoal Vocês entenderam a parte do... Esse aqui é a mesma coisa Da P360 da Scania Funciona do mesmo jeito, tá? E o suspensor do eixo traseiro Bem legal Dos demais Painel Volante multifuncional Contro-piloto automático É tudo a mesma coisa, galera O maneco já é aqui em cima No CF, né? Todos os retrovisores elétricos Então, assim, galera É um baita de um caminhão Pessoal, o que vocês acharam desse 410? Bem legal, né, galera? Eu nunca tive contato com o caminhão Não andei com ele Andei no cavalo mecânico 410 E ele tem uma performance incrível, pessoal Esse caminhão é muito bom O motor dele, pessoal É um dos melhores motores que tem, tá? Nessa série aqui da DAF, cara O pessoal fala muito bem desse motor Galera, infelizmente Poucos caminhões desses saíram, né? Agora nem o 410 sai mais Parece que vai vir uma nova versão 420 cavalos 460, uma coisa assim Eu acho que é 420 que vai vir o próximo Agora aumentou 10 cavalos E eu tô doido Pra que cheguem aqui pra mim Fazer um review top demais Beleza, pessoal? Curte, compartilha Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse caminhão Que é uma belezura Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí